Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, no dia de hoje, Jesus cura o homem da mão seca na sinagoga. Veja, o Evangelho é a continuidade do Evangelho de ontem. Ontem os discípulos eram acusados de ter violado o sábado, hoje o próprio Mestre parece violar o sábado e os fariseus estão ali para acusá-lo disso tudo. Mas o que significa verdadeiramente esta cura do homem de mão seca? Bom, em primeiro lugar, aquilo que é o sentido literal desta passagem. Jesus está nos ensinando com toda clareza que nós não podemos deixar de amar, não existe descanso para o amor. Ou seja, nós precisamos verdadeiramente do amor a Deus que se manifesta no amor concreto aos próximos, às pessoas que mais necessitam. Então, claro, aqui fazer boas obras não é algo que nós devemos cessar no sábado, não é algo que nós devemos deixar de fazer. Pois bem, este é o sentido literal. Em primeiríssimo lugar, os fariseus estavam apegados a um formalismo, o simplesmente deixar de trabalhar, quando o espírito da lei do sábado, vamos recordar, é termos um tempo para dedicar a oração para estar junto com Deus. Agora, se nós vamos ficar nessa formalidade, é evidente que as coisas perdem o sentido. Se a razão do sábado é estar junto com Deus para amá-lo mais, aqui Jesus se apresenta diante dele, uma ocasião de amar um homem e amar um homem bem concretamente, curando-o no dia de sábado. Agora, esse é o sentido literal que nós podemos tranquilamente aplicar na nossa vida. Mas, qual o sentido místico, espiritual que nós poderíamos ver por cima disso tudo? Bom, em primeiro lugar, este homem que está com a mão seca, que precisa ser curado, é a humanidade. E quando foi que a humanidade ficou com a mão seca? A humanidade ficou com a mão seca quando Adão, no paraíso, estendeu a sua mão desobediente e criminosa na direção do fruto proibido. Ali secou a mão de Adão. Este secar a mão é a incapacidade de realizar as boas obras, a incapacidade de amar, de fazer o bem. Nós ficamos de mão seca e ali o homem estende a sua mão para Cristo. Nós estendemos a nossa mão seca para a cruz de Cristo, que é aquela que irá nos curar, aquela que irá restaurar a nossa mão. Se o homem dirigiu a sua mão para a árvore onde estava o fruto proibido, agora deve dirigir a sua mão para a nova árvore, a árvore da cruz, onde seremos todos restaurados e redimidos e onde dali vem, se abrem as portas do céu para que venha o Espírito Santo e venha a graça de Deus que nos dá novamente a capacidade de amar. Então, olhando misticamente, nós podemos ver na cura deste homem, não somente uma simples cura física, mas a verdadeira cura de uma alma que agora tornou-se capacitado de amar, como se também o repouso do sábado, para nós que estamos apegados aos nossos pecados, tivesse se transformado numa espécie de repouso também das boas obras e do amor. E agora então, Jesus nos dá uma mão capaz de trabalhar, trabalhar verdadeiramente no amor, para fazer as obras de amor. Quero, porém, recordar o seguinte, que a palavra amor, infelizmente, ela está sendo usada muitas vezes em vários sentidos. Nós estamos falando aqui do verdadeiro amor, amor-caridade, onde todos os atos de amor que nós fazemos, quer seja para Deus, quer seja para o próximo, quer seja para nós mesmos, tem um porquê e o porquê é Deus, ou seja, eu amo a Deus por causa de Deus, eu amo o próximo por causa de Deus, eu amo a mim mesmo por causa de Deus, Deus. Se nós fizermos isso, estaremos realmente amando com profunda e verdadeira caridade. E aí, então, a nossa mão, nossa mão já não estará seca. Se você quer realizar obras de amor, então estenda a sua mão seca, ou seja, a sua capacidade de amar para a cruz de Cristo. E quando amar sua esposa, seu marido, seus filhos, seus irmãos, ame por causa de Deus e você verá como você será capaz de realizar obras maravilhosas de amor. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.